Sem festa de família Deve se casar, procure uma garota Pra você gostar, eu peço até desculpas Vou lá fora passear, pois casamento, enfim Não é papo pra mim, aham, não é papo pra mim Talvez um dia, quem sabe, encontre a felicidade Achando alguém pra valer até morrer Mas por enquanto eu não, não ponho argola na mão Pois casamento não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim Pois casamento, enfim, não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim Talvez um dia, quem sabe, encontre a felicidade Achando alguém pra valer até morrer Mas por enquanto eu não, não ponho argola na mão Pois casamento não é papo pra mim Aham, não é papo pra mim Casamento não é papo pra mim Aham, 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 não é papo pra mim